Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff tem encontro agora com o jornalista argentino Carlos Láuria, do Comitê para a Proteção de Jornalistas, uma organização internacional independente que trabalha pelos direitos dos profissionais da informação. Em seguida, ainda aqui no Palácio do Planalto, a presidenta recebe prefeitos de municípios com até 50 mil habitantes para assinar contrato que destina recursos do PAC-2 para saneamento básico. Os investimentos vão aumentar o tratamento e a coleta de esgoto destas cidades, além de proteger mananciais, despoluir águas e tratar resíduos sólidos. Em três anos de ações de saneamento básico do PAC-2, o total de investimentos soma R$ 25 bilhões em mais de 3 mil empreendimentos já contratados. A previsão é de que 7 milhões e meio de famílias sejam beneficiadas ao final das obras. No início da tarde, Dilma Rousseff recebe a senadora Cátia Abreu e, em seguida, tem encontro com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauman. No Palácio da Alvorada, à noite, a presidenta Dilma participa de jantar com mulheres jornalistas. Carolina Rocha, direto do Planalto. E aí E aí E aí